Nós precisamos conversar Decidir o que vai ser Se é uma briga de momento Oh, separação Você tem que me dizer Quero ouvir a sua voz Me falando frente a frente O que vai ser de nós O que eu não posso é ficar Esperando por você Sem saber se vai voltar Oh, vai me esquecer Você tem que me dizer Se me quer ou vai abrir A indecisão me mata Você tem que decidir Vai Se seu amor acabou Diz pra mim Mas não me deixe assim Sei Que vou passar um mau pedaço Vou sofrer Mas com o tempo vou parar De enlouquecer É pior É pior Duvidar E perder Diz Que está na hora Desse jogo Acabar Se é pra ficar Assim prefiro Terminar Mesmo te amando Posso te dizer Adeus Essa é das antigas Antiga do Bruno Marrone Que é quase nova Alô amor Tô te ligando De um orelhão Tá um barulho Uma confusão Mas eu preciso Tanto lhe falar Depois das seis Tô te esperando No mesmo lugar Pois estou louco Pra te encontrar Pra outra noite De aventuras Fui eu que fiz amor Por brincadeira E acabei me apaixonando Meu amor Eu me rendo a você Pois estou te amando Você deixou em mim Uma saudade Com seu jeito De fazer paixão Você fez maravilhas Loucuras No meu coração Um beijo Pra você Não posso demorar Tô numa ligação Vana Tem mais gente Pra ligar Um beijo Pra você Não posso demorar Tô numa ligação Vana Vem correndo Me encontrar Simbora Segura essa viola Xiii Hoje Quando eu acordei Olhei pra mim E perguntei Aonde foi que eu me perdi Sozinho Eu saí da casa dela Acho que briguei com ela Lembro que foi bem assim Depois Depois que brigamos Fui embora Decidi naquela hora Tomar uma pra esquecer Coração Fiquei perdido Fiquei perdido Com o coração Na mão Tanta paixão Loucura que não passa Amor bandido e solidão É uma ressaca Tanta paixão Tanta paixão Loucura que não passa Amor bandido e solidão É uma ressaca Simbora Simbora Você que tá sem fazer nada É hoje, hein Não me deixe fora Da sua agenda No fim de semana Não se esconda Telefona Não fuja de mim Invente uma desculpa Pros seus pais Que vai a casa De um amigo Coisa assim Que eu já pensei No programa Pra gente sair Entre um sorvete E outro Beijo na mão Ninho no seu coração Já tem as entradas De uma matinê E eu quero ver com você E quando a noite chegar A gente vai Pra outro lugar Matar o desejo De se amar Felicidade outra vez Volte a sorrir Diga que vai dormir Na sua amiga É natural E que seus pais Não levem a mal Eu quero ter você Pra mim Segura BH Segura Goiânia Segura Barreiro E que você A gente vai ver com você E que você Você não vai ser Eu quero ter você Eu quero ter você Eu quero ter você